Fala pessoal, tudo em ordem? Vamos fazer um outro vídeo aqui sobre bateria também. No primeiro vídeo lá eu carreguei a bateria da Kombi que estava zerada. Esse caso aqui é uma bateria de moto que ela não tem força suficiente para dar partida na moto. A gente vê aqui que ela está com 11.6, também não está condenada a bateria, mas também não é uma bateria nova. É uma Bosch, essa daqui é de 11 amperes e ela tem o CCA de 110, é um pouquinho acima do que a original da moto. É de uma Bonneville T100 em 2014. Então eu vou fazer mais ou menos parecido com o primeiro vídeo. Então vamos colocar aqui quanto tempo que ela leva mais ou menos para carregar, vamos ver quanto que ela mostra de porcentagem. E depois a gente faz um teste na moto também para ver quanto tempo que ela mantém, como é que vai funcionar. Então vamos lá, por enquanto aqui eu estou só com o multímetro plugado, está dando 11.6 e eu ainda não liguei o carregador. Então vamos lá, ligar o carregador. Positivo e negativo. Então aqui ele já ligou. Ele leva um tempo ainda para estabilizar qual que é realmente a carga, a porcentagem de carga da bateria, né? Antes de começar a fazer a carga, mas ele já aponta aqui 6.1 amperes, que é a potência total dele, vamos chamar de potência, né? Que é a corrente que ele consegue mandar. Quando a bateria vai ficando cheia, ele abaixa essa potência e ele fica só mandando os pulsos para garantir que a bateria mantenha carregada. Porque esse daqui ele pode ficar ali plugado direto na tomada. No caso de carro, moto, que fica parado por muito tempo, né? Se você não quiser deixar a bateria esgotar. Então aqui, acabei de plugar, está dando, marcando 60% de carga, né? E 13.2 volts, que é a tensão aqui, tá bom? Vamos ver daqui uns minutinhos se ele estabiliza, para a gente ter uma noção de quanto tempo vai levar. Bom, então depois de uns 10 minutinhos aqui, eu acho que ele já deu uma estabilizada, né? A gente vê que no multímetro já subiu para 12.5 volts. É para subir mais, né? Geralmente quando você está andando com a moto que ele carrega entre 13,5, 14, geralmente até um pouquinho mais. Aqui ele já começou a dar carga, tá? Então ele está enviando, já enviou 0.7 amperes hora. Se eu tirar esses terminais aqui, ele zera esse valor, tá? Então não dá para usar isso aqui como referência 100% cravadinho, tá? Então vamos acompanhar. Vamos lá, depois de 30 minutos, assim que a gente está. Multímetro quase 13, 12.9. 14.1 aqui. 3.1 ele já transferiu amperes hora. E está na potência máxima 6.1 amperes. Marcando, piscando ali para chegar no 80%. Então atualização de uma hora. O multímetro está batendo quase 14 volts. O carregador ele está transferindo 5.3 amperes. Está com 14.3 volts. E a potência dele já começou a baixar. Está 3.1 ao invés de 6 que ele começou. E como ele já está piscando aqui no 100%, já daqui a pouco deve estar chegando para o final aí da carga. Quando chegar no final, ele estabiliza de novo no 3.9 ou 3.7 volts. E ele para de mandar esse valor aqui, ó. 5.3 amperes hora. Então aí depois de duas horas, está praticamente completo. Pode ver que ele faz um barulhinho, ó. E para. São esses pulsos. Inclusive o voltímetro sobe quando ele dá o pulso, ó. 14.2 e ele vai baixar de novo para 13 e pouquinho. Bom, então é isso aí, pessoal. Considerações finais. Já desliguei aqui, tá? Basicamente duas horas e meia para carregar a bateria. Lembrando que ela não estava descarregada, né? Estava marcando mais ou menos 80% aqui. Para chegar nos 80%. Tirei aqui agora. Então a voltagem está baixando. Vai estabilizar ali nos 12 volts. 12 e pouquinho. Que é o padrão da bateria sem nada. Só mais meia horinha aí. Depois de desligar, só deixei o multímetro para ver aonde que a bateria ia estabilizar. Quase nos 13 volts aí. 12.8, 12.9. Então a bateria aparentemente está segurando carga. Não está quente nada. Colocá-la para usar de novo e vamos ver. Olha aí, pessoal. Eu deixei a noite toda carregando só para mostrar para vocês como é que ele fica depois que dá os 100%. Ele fica só nos pulsos. Então aqui ele está fixo. 100%. Ele mostra a tensão. Então está dando 13.9 volts. Está bem perto do que está no multímetro. Certo? E ele mostra que o valor carregado na verdade pode desconsiderar. Porque foi da última vez que eu pluguei os cabos. Então pode ver que ele não mostra mais a corrente. Porque agora ele está só naqueles micropulsos e a bateria fica sempre nos 100%. Fechou? Então espero que tenham gostado aí do vídeo. Logo tem mais. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.